Agora do Youtube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse e trazendo um vídeo aqui de especulações. Basicamente isso não, é um vídeo de informação, não tô brigando nenhuma notícia nova, o que eu tô fazendo é especular em cima de notícias antigas. Primeiro, aqui a notícia que todo mundo viu aí, né, que os novos cards seriam adicionados na Dawnbreak Night Edge, a mini expansão e tal. E a Cygames, ela fez questão de frisar o seguinte, Pri, por favor, tenha em mente que essa mudança experimental, dependendo de como for recebida, nós poderemos alterar o nosso calendário de lançamento para a próxima expansão. E para nós termos certeza, para nós garantirmos, assegurarmos que todo mundo possa começar a usar os cards adicionais imediatamente, né, tão logo eles sejam lançados, Nós estamos planejando dar card pack tickets no final de maio, tá? Então, basicamente, eu acredito que isso aqui seja especial, não seja, não tem a ver com os packs que a gente recebeu até agora na DreamHack, ou enfim, os packs que a gente vem recebendo nas promoções. Percebam, é claro aqui que vai ter esse envio aí desses tickets de card pack no final de maio, especificamente para a mini expansão. Aí a gente pode pegar aquele server chinês e especular packs com lendárias garantidas, ou pode pensar num número absurdo de packs mesmo normais, tá? O que pode aumentar muito a chance de eu tirar minha área, então também não rejeito a ideia. Mas eu gostaria de tirar as cartas novas, evidentemente, né, packs que garantem a lendária serão legais também. Mas, vejam, é bem claro isso. Nós estamos planejando dar tickets de card pack no final de maio, quer dizer, exclusivamente para isso, no final de maio, exatamente no final de maio. Então, o que veio até agora não está dentro desse plano, então a gente vai ganhar mais. Nós estamos também trabalhando atualmente, estamos atualmente no trabalho de preparação de um divertido e novo conteúdo para o segundo aniversário do Shadowverse em junho. Nós esperamos que vocês estejam aguardando esses extras, né, tanto quanto nós. Isso aqui foi para acalmar, para colocar panos quentes, eu até fiz um vídeo sobre essa notícia já, não tem nada de novo aqui. O ponto é, eu não mostrei para vocês os dados anteriores do antigo aniversário do Shadowverse, e eu achei essas notícias, tá? Eu cavoquei um pouquinho, e aqui a gente teve o primeiro concurso de popularidade, né, só para efeito aí de conhecimento aí, né, como é que eles apresentaram os vencedores. Vocês podem ver o seguinte, o concurso, os vencedores do concurso, eles apareceram... Primeiro, a notícia do aniversário, né, foi dada no dia 1 de junho, então nós podemos esperar que no dia 1 de junho a gente tenha informações sobre o evento de aniversário. E dali a dois meses a gente tem, né, historicamente a gente teve a resposta do concurso de popularidade. Então vai ter um novo concurso de popularidade, eles já anunciaram isso, e dali a dois meses eles vão já dar os resultados do concurso de popularidade, o que faz com que os líderes consigam entrar justamente na próxima expansão. Foi assim que aconteceu ano passado, antes do lançamento da Wonderland Dreams eles fizeram a enquete a partir do dia 1 de junho ali, até o dia 27 de julho, e lançaram a Starforged Legends depois, em setembro. E lá já tinha a Darya e o Aldus, tá? Então quanto a efeito de líderes, essa é a única expansão que nós vamos passar sem líderes. Historicamente, pegando os dados históricos, a próxima expansão depois dessa que vem agora é uma expansão com líderes. Então se você tem interesse em tirar líderes ou coisa assim, e talvez não ache tão interessantes as cartas da próxima expansão, você pode dar uma segurada em parte dos seus recursos pra abrir na próxima expansão que vai ter os líderes, tá? Porque essa, provavelmente, essa expansão que vem agora em junho vai ser a nossa única expansão sem líder desse ano. E agora as celebrações, né? Então, no dia 1 de junho foi anunciado, eles agradeceram pelo suporte e tudo mais, o evento de aniversário. Basicamente, eles dobravam as recompensas. Então eles especificaram aqui e deixaram bem claro pra gente. Todas as quests, tá vendo aqui, ó? Se você ganhar 5 partidas com qualquer classe, você ganha 40 de rupes. É a quest que a gente tem. Isso vezes 2, você já dá 80. A quest de você ganhar 7 partidas no ranking, no ranking, no ranking, no take 2, te dava um card pack. Na época era o standard card pack, não era qualquer um, era só o standard card pack. E, nesse caso, eles davam 2. As 4 vitórias de ranking davam 120 de rupes. Esse evento durou do dia 31 de maio até o dia 14 de junho. Basicamente, a gente teve aí 15 dias de recompensas dobradas. Isso equivale ao seguinte, a você ganhar mais meio mês de rupes pra efeitos de juntar pra nova expansão. Porque você tá ganhando 15 dias, né? Você tá juntando 15 dias com as quests diárias e ganhando mais 15 dias, né? Porque tá dobrando. Então, basicamente, é como se você conseguisse um mês e meio, né? De juntar pra nova expansão. Então, vamos supor, se você tá fazendo os cálculos, se você tá fazendo uma planilha, um controle aí pra saber quanto você vai conseguir juntar nos packs, Se esse evento rolar de novo em junho, você tem que considerar junho como um mês e meio, como 45 dias de rupes, né? Pra efeitos de rupes. A outra parte do evento era a seguinte. Você vai ganhar todos os tipos de card packs, de tickets de card packs, e tickets de take-2 do dia 13 de junho ao dia 27 de junho. Então, a segunda etapa, todo dia que a gente logava, a gente ganhava 5 tickets de um card pack diferente. Tinham só 4 expansões ativas, né? No Shadowverse na época. E agora nós temos 5 expansões ativas no Rotation, mas eles estão evitando colocar nas promoções os tickets de Tempest of Gods. Se eles quiserem seguir o mesmo formato, eles podem muito bem substituir o Standard por Wonderlands, Wonderland Dreams. Podem substituir Darkness Evolved por Star Forged, podem substituir Cronogenesis por Rise of Bahamut, e podem substituir Downbreak Night Edge por Tempest of Gods. E aí eles já vão dar 10 packs de cada uma dessas 4 últimas expansões. Além de dar 3 e depois mais 3, ou seja, 6 tickets de take-2. Foi assim a promoção de aniversário no ano passado. Aí o ponto é, com uma mini expansão sendo lançada, será que eles vão tirar o pé? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, porque eu tô com essa dúvida, e daí eu tô nesse hype, né, porque se essa expansão for tão boa quanto foi do ano passado, muitos problemas de coleção que eu tenho, provavelmente eu vou deixar de ter, e também ajuda a gente, né, pra conseguir as cartas da nova expansão, da mini expansão, se a gente não conseguir ir no final de maio. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu acho que, pelo menos assim, seria inteligente eles manterem o novo formato. Ampliarem seria até legal, por exemplo, faz isso daqui e coloca Treasure Troop of Rupees junto. Pô, ninguém mais vai esquecer esse aniversário do Shadowverse, se eles fizerem isso. Basta eles fazerem duas, eles não precisam ter trabalho. Eles simplesmente usam duas promoções conhecidas que foram as mais adoradas e as mais impactantes da história do Shadowverse. Simplesmente eles poderiam fazer isso. Treasure Troop of Rupees junto com essa promoção aqui. Ninguém ia reclamar e todo mundo ia se lembrar pra sempre desse aniversário aí. No ano passado me deixou com uma sensação muito boa, porque realmente quem jogou na época do aniversário sentiu dar um up na coleção, um up no jogo, se sentiu muito mais integrado. E foi aí justamente que eu entrei mais no jogo, né? Tanto que a Wonderland Dreams é a expansão que realmente fez eu largar outros card games e ficar exclusivamente no Shadowverse, né? Foi com ela que isso aconteceu. Então, assim, essa promoção é muito importante. Talvez eles tenham estudado isso aí, tenham percebido essa importância. Isso pode trazer novos players, porque o novo player que começar a jogar na época do aniversário, ele vai sentir que ele tem realmente condições de fazer um deck até caro. Isso que é interessante. Então, assim, se eles fizerem isso de novo, vai ser um tempo maravilhoso pra jogar Shadowverse e vai ser um tempo maravilhoso pra quem quiser começar a jogar Shadowverse. Então eles podem trazer novos players fazendo isso. Eu espero que eles repitam a fórmula. Ainda mais porque a gente tá nas vésperas aí da controversa minha expansão, né? Então isso daí acalmaria muitos ânimos. Se eles casassem isso aqui com o Treasure Troop of Groupies, basicamente ninguém reclamar de mais nada no jogo por um bom tempo. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima. Obrigado.